Eu estou pertinho da cidade de Belém e esse lugar aqui é muito especial para mim porque eu estou numa das colinas de Belém que dá justamente para aquele vale que no Antigo Testamento era conhecido como os Campos de Boás. Aliás, se você olhar bem ali atrás, até hoje é possível ver um vale ainda verdejante e na época bíblica, na época da história de Ruth, todo esse lugar estava repleto de plantações. Foi aqui que aconteceu aquela bela história de amor de Ruth e Boás que, como você sabe, acabaram se tornando os ancestrais do rei Davi e, por sua vez, os ancestrais de Jesus de Nazaré. E por falar em Jesus de Nazaré, deixe-me agora voltar um pouco para os tempos do Novo Testamento. Na época de Jesus, a evidência arqueológica disto, esse lugar aqui ficava repleto de pastores de ovelhas. Logo ali em cima, é possível ver ainda uma das grutas que os pastores usavam naquela época para guardar o seu rebanho em épocas de frio. E nesta gruta, ainda existe até hoje uma manjedoura. Por que havia tantos pastores aqui na época de Jesus? Muito simples. O templo havia determinado que as ovelhas que eram criadas aqui em Belém seriam aquelas ovelhas especiais, sem defeito, para serem apresentadas como sacrifício ao Senhor no Templo de Jerusalém. Então, o esquema era muito simples. Os pastores aqui preparavam suas ovelhas, limpavam essas ovelhas, vendiam para os sacerdotes no Templo e os sacerdotes, por sua vez, revendiam essas ovelhas para os adoradores que iam ali. Agora, a profissão de pastor de ovelha naquela época não era uma profissão assim tão louvável, tão elogiável. O pastor de ovelhas era um trabalhador de segunda categoria. Aliás, quando eu, sabendo desse contexto, leio na Bíblia Jesus dizendo Eu sou o bom pastor, eu imagino como muitas pessoas na época ouviram esta frase de Cristo. Era como se eu dissesse Eu sou o bom estivador ou eu sou o bom chapa, aquele que carrega materiais para descarregar um caminhão, você sabe? Ou seja, não é uma profissão que ninguém gostaria para o seu filho. Mas os pastores ficavam aqui. Na época de tempo mais quente, as ovelhas ficavam nessas rochas e na época de clima mais frio, elas iam para as grutas. E foi justamente numa dessas noites em que pastores estavam justamente aqui, guardando as suas ovelhas, contemplando os campos de Boás, que a Bíblia fala que uma milícia de anjos apareceu no céu dando glórias a Deus. E é muito emocionante imaginar que os pastores talvez estivessem sentados aqui onde eu estou e contemplando as alturas, viram anjos de Deus em forma de fogo com uma luz resplandecente que nenhum olho humano jamais havia contemplado. E aqueles anjos disseram Vão até Belém e vocês vão encontrar, envolto em panos, deitado numa manjedoura, o recém-nascido rei dos reis. E os anjos então gritaram, clamaram, exclamaram Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu agradeço muito a Jesus o privilégio de mandar esse vídeo para você daqui. Eu agradeço a Jesus o privilégio de poder olhar na mesma direção que aqueles pastores olharam e ver o céu que eles contemplaram repleto, povoado de anjos. Hoje, é claro, os meus olhos físicos não podem mais contemplar os anjos que os pastores viram. Mas pela fé, eu contemplo a mesma cena e aguardo ansioso o dia que do céu esses mesmos anjos voltarão com poder e grande glória anunciando não a primeira, mas a segunda vinda do rei dos reis, do Senhor dos senhores. E até que esse glorioso dia chegue, peço a Deus que eu e você possamos estar entre aqueles que eles descreveram homens de boa vontade.